Ontem foi o Dia Internacional da Criatividade e durante a semana todos os nossos programas aqui do SBT vão dar destaque para a criatividade e para a inovação, que tem tudo a ver com a gente, não é? Hoje nós vamos conhecer irmãs que são youtubers, isso mesmo, elas criaram um canal na internet e encantam o público com vídeos que falam de criança para criança, a mesma linguagem. A Vivi Santos e o cinegrafista Júnior Bazarim foram até Berigui e foi até desafiada a fazer slime. É verdade, vem ver com a gente. Capacidade de criar, produzir e inventar, essas são características de quem é criativo. E por aqui, com a Mariá e a Tainá, o que não falta é criatividade. Olá, turmiz! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre uma visita do SBT aqui no estúdio Mabetube. O programa Bem na Hora foi convidado a fazer uma visitinha ao estúdio do programa Mabetube, que é comandado pela Mariá, de 10 anos de idade, e tem a participação da irmã dela, a Tainá, de 5 anos. Os vídeos são divulgados por meio de um canal na internet, uma iniciativa que tem conquistado muitos fãs. Em pouco tempo de programa, já são 400 inscritos. Uma das ideias foi ensinar as crianças a fazerem slime, uma massinha de modelar que virou febre na internet. De onde que vem tanta criatividade assim? Desde quando eu nasci. Desde pequenininha eu sempre gostava de falar com as pessoas. Se eu ficasse envergonhada, era só um lugar que eu não conhecesse ou que ficava muito longe de casa. E eu fiquei sabendo, gente, que tem até roteiro. Ela segue um roteiro. Tá? Tem um roteiro aí pra gente mostrar? E esse roteiro é só pra direcionar. Dá uma direcionada? Porque é mais espontaneidade, beleza? E eu tenho alguns vídeos que, por exemplo, minha mãe coloca aí. Fala tal coisa. Só que aí do nada eu levanto e começo a cantar. Tainá se diverte muito colocando a irmã em enrascadas no momento tatá, em que elas brincam com vários desafios. Teve algum desafio que foi muito difícil? Que ela passou vergonha? É, teve. Você tem algum exemplo assim que você lembra? É, a Maria também queria que eu escovasse o meu dente com farinha. Tem um salão de beleza aí, Tainá? Sim, eu pintei a Maria de olhos vendados. Ah, é? De olhos vendados. Você estava de olhos vendados e pintou ela? E deu certo isso? Não. Com muita simpatia e boas ideias, as meninas não param de impressionar. E elas também gostam de receber amiguinhos no programa, como o Matheus, de 9 anos de idade, e a Nanda, uma garotinha de 10 anos que tem síndrome de Down. Ele ensina várias coisas para as pessoas, porque ele é divertido e também faz bem. E por isso que a gente quer que o canal bombe para todo mundo fique sabendo. Teve algum episódio que você gostou muito, que você viu? Sim. Qual? Do síndrome de Down. É? Como que foi? Fala pra mim. É, a Má e a Tainá chamaram a Nanda e todos os amigos que têm síndrome de Down para falar que síndrome de Down não é uma doença, é um cromossomo a mais. Eu amei isso. É? O que você acha que ficou de lição com tudo isso? Que todo mundo tem suas diferenças, só que a gente tem que respeitar elas. Eu gostei de participar. Você gosta? Gosto. O que você já fez aqui, participando? Participando? Slime, Slime com chocolate e foi só isso. E você gostou de participar? Sim, eu gostei de participar. Para Maria, o mais importante de tudo é passar coisas boas por meio da internet. Isso faz toda a brincadeira valer a pena. A internet, muitas vezes, hoje em dia está sendo planejada para o mal. E eu quero que as pessoas vejam um lado legal do YouTube, um lado legal da internet. E eu também quero que elas aprendam alguma coisa. No dia do bombom de doce de leite, aprender a fazer uma receitinha gostosa. No do Squish, a fazer uma massinha legal, porque a Squish é meio caro. Que recado que você quer deixar aí para o pessoal de casa? Eu quero. Se inscreva no canal, deixa o like lá e ativa o sininho. Deixa muito like, se inscreva no canal. Tchau. A Vivi Santos participou da gravação com elas e acabou se divertindo mais que a garotada. Dá para acreditar, gente? Vamos ver? As irmãs Maria e Tainá e os amigos Nanda e Matheus se divertiram gravando o próximo programa que logo estará no canal Mabetube. E não deixaram eu ir embora sem antes participar do programa, propondo o desafio de fazer uma slime. Será que dou conta, produção? Então, Viviane, no desafio você vai precisar fazer uma slime sozinha. Ai, meu Deus. E eu só vou pôr os ingredientes aqui e você vai fazer. Será que eu sei? Ah, não sei. Vamos descobrir agora. Você vai me ajudar? Não posso. Ai, meu Deus do céu. Mas pelo menos vai dar dicas. Sim, dá dicas. Então tá bom. Será que começa com a cola? Ai, meu pai. Será? Não sei. Só que eu não faço ideia da quantidade que eu tenho que colocar, tá bom? Ah, eu também não sei. Tá bom? Você que sabe. Ai, que legal. Olha, tá dando um negócio aqui, ó. Põe mais? Você que sabe. Ó. Tá bom? Tá bom, chega. Tem certeza? Ah, gente, eu tenho um supervisor. É a voz da minha consciência que tá falando ali, ó. Atrás da câmera. Só que você sentiu o Júnior. É. Toma. Ai, aqui eu te coloco na média. Ai, olha que legal, gente. Pode pôr já o glitter? Dá. Pode ser. Qual você vai querer? O rosa? Olha que lindo, gente. Tá bom? Tá bom. Ai, tá bom. Nossa, tá linda esse slime. Você viu? Que gracinha. Meu Deus. Gruda muito. E não é que a slime saiu? E eu fui muito bem avaliada pelos jurados do programa. E você acha que você foi bem na hora de fazer? Ah, eu acho que por ser a primeira vez, eu achei até que eu fui bem, né? Ah, tá gostosa? Eu gostei desse slime. É, que nota você me dá? Agora eu vou falar... Que nota você me dá? Ai, eu acho que eu te daria... Como você colocou muita esbuma, eu acho que eu te daria um 9. O apoio e o acompanhamento dos pais na hora de fazer um canal na internet são fundamentais. Patrícia é jornalista e tem uma intensa participação no programa. Mãe, produtora, roteirista, cinegrafista, o que mais? Um monte de coisa, né, Patrícia? Tudo que for possível. A gente se diverte. Na verdade, é um trabalho, dá muito trabalho montar um episódio, um vídeo, mas é prazeroso. É uma terapia. A gente ri, a gente brinca. É um momento, mãe e filhas também. Eu vou pedir demissão do meu emprego e vou ser remunerada por elas. Com muitos beijos e carinhos. O programa que mais marcou a mãe coruja foi o criado especialmente para o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente chamou um grupo de Downs, né, que tem aqui em Perigui. Eles vieram, essas crianças vieram até o condomínio. A gente foi lá no parquinho e eu falei assim, eu deixei bem claro. Eu falei, olha, eu quero que vocês se soltem. Que vocês sejam crianças. É criança brincando com criança. Sem um olhar diferenciado, sem nada com respeito. Brincando normalmente, porque a visão da criança é essa. A criança, ela vem pura. A gente que vai, né, às vezes envenenando a criança. Então, o que que acontece? Eles se soltaram de tal forma que ficou tão natural que eu recebi mensagens de amigas minhas, jornalistas de São Paulo, dizendo, obrigada por compartilhar isso comigo. Isso me tocou. É criança falando com criança, usando a linguagem de criança e sendo verdadeira, né? Eu acho que é por isso que dá certo. E não é você só entreter, porque é importante, é gostoso, né? Criança é diversão, é alegria. Só que você entretém com conhecimento, com aprendizado, uma troca também. Parabéns, meninas! Vocês são fantásticas! Aplausos para essas meninas maravilhosas. E a Vivi, hein? Você ganhou nota alta da garotada aí. Mas aqui entre nós, o seu slime está mais parecendo um grudizinho, assim? É! Mas valeu! Valeu por ter encarado o desafio, né? E você ouviu o que a nossa querida Patrícia Mendes disse. O importante é entrar na brincadeira e contagiar de forma positiva. Criança saudável é criança que é criativa e que se diverte. Eu só quero enviar um grande abraço para a minha querida Patrícia Mendes. Foi a nossa repórter, gente, para aqueles que... Da época do nosso Televerdade, Patrícia Mendes trabalhou aqui com a gente no SBT, nossa grande companheira, uma excelente profissional. E passando tudo para as meninas agora. Que bom, que bom!